Olá pessoal, eu sou o Dan Robinson, hoje vou trazer um tutorial sobre o set Tragou, ou como o meu amigo fala, o set estragado, mas no momento é o set mais forte de todos os personagens que tem, então ele é o que faz a fenda mais alta de solo e também é mais OP na verdade. Bom, a build de Tragou, você vai precisar muito de redução de cooldown e também de velocidade de ataque, é difícil você estar fazendo os dois em conjunto, mas pelo menos aqui é o seguinte, redução de cooldown, você vai vir aqui no seu personagem, no seu perfil, você pode perceber, o meu já está com 55, se não me engano acho que no máximo que ele vai chegar, acho que é 60, tá, mas com 50 já seria, já, eu já fiz fenda já alta, com 45, fiz uma fenda 102, tá, se vim aqui ó, vou até pegar no perfil aqui, porque eu preciso falar, ah, mas não tá mentindo, não mente não, vou vir aqui ó, nível que eu fiz solo, tá vendo, 102, vou até mostrar com o que eu fiz aqui ó, eu tentei fazer um pouquinho mais alto depois para poder ficar nos top 100 lá, deixa eu ver cadê, aqui ó, tá vendo, eu tô no entre 200 e pouco, e foi com esse set aqui tá, pode perceber ó, que no meu set tem o que, redução de cooldown, ah tá, esse aqui, eu nem, eu até tirei aqui, mas vou mostrar para vocês, aqui eu acabei substituindo essa gema, deixa eu voltar para o meu perfil aqui, porque a partir do 102 eu percebi que a partir do 100 eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade com ela, só a dano, né, eu substituí essa arma aqui, eu tirei até uma pouca de redução de cooldown da arma, e do anel do convenção, para eu estar usando uma sem cooldown, tá, eu estou usando essa ancestral, e estou usando essa, e essa, esse anel aqui do convenção, essa aqui ó, que não é ancestral, mas ele me dá muito mais dano, bom, mas para poder fazer fenda até fenda 100, com esse set aqui é possível fazer, tá, então, o Tragul você pode fazer fenda de 90 a 100, desse maneirinho que eu estou mostrando para vocês, que vai ser eficiente, bom, primeiro passo né, então você precisa estar usando o set de Tragul, tá, porque o dano nosso é pela lança cadavérica, eu vou até usar aqui para vocês entenderem, tá, aqui ó, essa lança que ela solta, é que não tem um corpo aqui, tá, essa, né, não tem corpo, é difícil, e não vai dando lança aqui, ele lança uma lancinha cadavérica, e esse dano é muito forte, ela é muito OP, porque são danos em sequência, tá, muito rápido, e cada dano desse vai amplificando seu dano ainda mais, no set de Tragul, o que é importante ter, tá, é, lógico, se você não tiver ancestral, tudo bem, se tiver permevo, melhor ainda, mas se não tiver, você vai estar sempre colocando aqui o, a lança cadavérica, tá, em redução de cooldown, você precisa estar sempre colocando os dois itens, lança cadavérica e cooldown, aonde for possível, tá, então você pode perceber que minha ombreira, ela tem a redução de cooldown e tem também o dano de lança cadavérica, tá, minha luva, você pode perceber que eu tirei, abri mão de velocidade de ataque, tá, e coloquei redução de recado, carga, eu tenho até uma luva já também lá, que tem a velocidade de ataque, mas importante pra mim seria a redução de cooldown, então eu pus redução de cooldown na ombreira e pus também na luva, tá, acho que a única parte do set que é possível por redução de cooldown, aí no peitoral, você vai pôr dano de lança cadavérica, tá, na calça não tem nada, você pode colocar aqui, nem lança cadavérica, redução de cooldown, e na bota também, você também não tem nenhum desses dois atributos, que é redução de cooldown e lança cadavérica que você põe armadura, tá, no cinto, você tem que usar esse cinto, tá, porque uma das passivas nossas vai ser aqui, ó, decreptar com a runa contra o tempo, porque assim, além de você receber menos dano, ela diminui a recarga, tá, então nossa, nossa build, você perceber aqui embaixo, ó, no simulacro, ó, olha o tempo que demora, são 120 segundos, que são dois minutos pra você conseguir usar essa build, né, pra você usar o dano da dança cadavérica, então dois minutos é impossível, você fazer uma fenda, porque em dois minutos você praticamente, a cada, vai, sete tentativas só você vai ter, então você tem que deixar o mínimo possível dessa redução de cooldown, né, pra você usar a cada vinte e poucos segundos, você tá usando mais ou menos, acho que a cada vinte segundos, com redução de cinquenta por cento, você usar os dois ao mesmo tempo, tá, então você vai usar o decreptar, que é essa runa aqui, pra você ter uma, uma, uma redução de dano, porque ela é meio papereira essa build, bom, ah, nas armas, esse aqui seria excelente, essa arma tá boa, tá, ela tá, é, é uma arma boa, se ela fosse um pouquinho mais de dano ali em cima, né, uns mil e oitocentos e pouco, mas tudo bem, você tem que ter velocidade de ataque, tem que ter redução de cooldown na arma, se não tiver, você vai perder um pouquinho da redução, né, então você vai ter que ter uma jogabilidade um pouco maior, eu consegui fazer isso com uma fenda 102, tirei essa arma aqui, que não tinha redução de cooldown, e também é o seguinte, aí tem uma essência máxima, que tem uma passiva aqui, quanto mais essência você tiver, mais dano você vai ter, né, eu vou te mostrar pra você aonde que vai ter essa essência, no caso aqui, a essência é possível ter na arma, e também tem nessa parte aqui, que é o Filactério, né, Filactério aqui, que é tipo o mojinho do, do próprio Necromancer, esse aqui não tem, tá, a essência, que eu tô perdendo aqui 10% de dano, mas com compensação eu tenho aqui, eu tenho chance crítica, eu tenho redução de recarga e eu tenho dano das cadavélicas, né, e por isso é o Caldeção. Nos anéis, tá, pode ver que eu tô aqui, ó, vamos pegar, eu tô com o Juleito Viajante, né, que ele vai me dar dano, quando tiver parado 100%, né, quando tem uma passiva aqui, ó, a Terra dos Mortos, quando for aplicar, você vai ver, na build, quando tiver dano, dano, ela vai congelar os inimigos próximos, então, o que acontece, eu vou estar parado, não vou receber dano, e vai aumentar meu dano com relação a próprio conjunto do juramento, que me dá a passiva, né, quanto mais tempo ficar parado, mais dano, vou estar dando até 100%. Então, eu coloquei a redução do cooldown aqui, tá vendo, ó, no amuleto, né, e nos anéis eu também coloquei a redução do cooldown, pode perceber que o meu anel Roda dos Ventos, que é o combo dos juramentos, eu tenho redução do cooldown também, junto também com o Comensão, que não veio muito bom, mas ele tem redução de 8 recarga. Eu prefiro deixar com velocidade de ataque do que o crítico, porque, aparentemente, até a fenda 100 eu não senti diferença com relação ao aumento do dano crítico. Eu senti, a partir do 100 eu senti diferença, mas até o 100 não. Bom, isso aqui eu estou usando também a braçadeira, né, de gerar o altar, gerar elites, porque essa build aqui você precisa muito de matar 2 elites juntos, e vai estar te aumentando muito o seu desempenho durante a fenda, tá? Bom, aqui no Comunica Nye, como eu falei pra você, tá vendo, ó, Primeira coisa, o gancho sombrio. Ó, pode ver, cada ponto de essência máxima aumenta em 0,5% o seu dano de espeto dos ossos, e gera um 5%, tá vendo? Então o que acontece? Usando isso aqui, né, olha só, como a minha arma não tinha essência, uma coisa que eu devia ser aqui, mas tudo bem, vou deixar pra próxima, deixa pra próxima, vai por enquanto. Então é o seguinte, colocando isso aqui, ó, tá? Eu tenho 10% a mais de dano, ah tá, cada ponto de essência aumenta em 0,5% o seu dano de espeto dos ossos, gera um 5% de essência, essência para cada inimigo atingido. Ok. Usa essa, porque assim, essa arma aqui vai me dar 10% a mais de dano. Não, mas por que não usar fornalha? Que vai aplicar o meu dano em 50%? É. Pera, deixa eu voltar, deixa eu ver com calma. Cada ponto de essência máxima aumenta em 0,5% o seu dano de espeto dos ossos. Aumenta em 0,5% do seu dano. Cada ponto de essência máxima aumenta em 0,5% do seu dano. Bom, vai ter que usar essa daqui, tá? Essa ombreira, no Kubikanai. Aumenta em 30% o dano lança cadavérica, né? Por 3 segundos, posso consumir um cadáver. Então é o seguinte, você vai perceber que essa passiva aqui, ó, eu vou ficar mais ou menos com 20 pontos de consumo lá. Isso aqui eu vou aumentar em 30%, mais 20, nossa, é dano muito blaster aqui. E aqui também o anel, né, que dispensa o comentário, que aumenta em 100% o meu dano por causa do inimigo, quando eu atingi um inimigo, e pode causar o triplo do dano. Então, pode causar 300% do dano no geral. Bom, vamos aqui para as gemas, né? Você vai estar usando aqui a Zay, tá? Usando a Zay, tô com um pouco de alergia. Você vai estar usando também a runa, a gema Flageiro dos Aprisionados, a minha tá no level 104. Aqui você pode estar brincando um pouquinho, tá? Você pode estar usando também a Esotérica. Aí, só que a partir da gema, a partir do level 110, a partir do 105 já, a feita solo, eu tenho que usar a runa dos atingidos, que eu tô penando pra matar o Elite. Matei na 102 Elite quase bem em cima, tá? O que mais aqui? Bom, agora vamos para as passivas, tá? Primeira passiva. Decreptar. Tá? Então é o seguinte, eu tô deixando o mouse aqui, ó, com essa parte aqui, ó. Eu tiro um no mouse. Cadê aqui, ó? Pera aí. É isso aqui, ó. Eu tiro um, tá? Porque eu vou estar andando, né? Eu pulo, pum. Bato pelos inimigos, gera um corpinho, tá vendo? Pulei, tá vendo? Gera um corpinho. Às vezes que eu pular, gera um corpo, e eu posso dar um tiro com a lança cadavere, que deixa ele no botão 2 no mouse, tá? Então o que eu faço? Eu vou pulando lá no meu botão, o meu tá no E, mas o meu pode tá no 1, né? Então eu vou pulando, atravessando os bichos, né? E... E vou, eu posso dar um determinado deles, querendo dar a redução de Kuzal, ele vai também tá... me deixando com mais proteção, tá? No 2. Ah, lembre-se, tá? Voltando aqui, esqueci de falar com vocês. Sempre você deixa com dano físico, tá? O ideal seria a minha... a minha... o meu amuleto ter dano físico ali, mas como não tem... Eu prefiro já não ter inteligência, e ter dano físico aqui, mas como não tem, vai ficar com o seu cuidado. Aqui, dano físico, tá? Que eu deixei pra aumentar em 20%, porque a minha lança cadavérica, o dano dela é físico, tá? Então é o seguinte, o importante é você entender, o trago, ó, você vê lá embaixo, suas habilidades que consomem vida, causam 3.300% do dano, mas custo dobro de vida. A cura das suas habilidades somente em 100%. É assim, todo dano que consome vida, no necrobance com o dano 7 de trago, é que vai amplificar seu dano. Então eu tenho que usar tudo aqui que for pra consumir vida. Pode perceber, ó, que meu dano da lança cadavérica consome 2% da minha vida, mas aumenta meu dano em 525%, tá vendo? Então eu vou estar usando a runa lança cadavérica, tá? Com a runa lança de sangue. No 1, né, que é o consumir cadáver, que você tem que usar o devorar, né? Você usa canibalizar, tá? Tem outras runas aqui, mas acho que essa aqui é a melhor, que vai estar... Porque você vai estar atacando, consumindo vida sua, e gerando corpos com terra dos mortos, e que você é morto ali em volta, e vai te gerando vida também, tá? O 2, ímpito sangrento, tá? Que é o seguinte, pode perceber que aqui, ó, ó, ímpito sangrento ganha em frente de todas as runas. Então o 7 de trago, te dá todas as runas, tá? Então você não se preocupar aqui, ó, em escolher uma, porque esse, ó, ímpito sangrento, tá? Você pode perceber, ó, que ele vai te dar todas as runas, tá? Qual que você escolher aqui, ele vai te dar todas? Ele vai te dar remove o custo de vida, deixa um cadáver no local que você usou, tá vendo? Cura. 2% máximo de vida, né? Potência, ó, aumenta a armadura em 100%, então o ímpito sangrento vai te dar todas as runas, tá? Porque o trago faz isso pra você. Aqui, agora aqui, que é o combo certinho, tá? Você vai ter que usar os dois ao mesmo tempo, quando estiver atacando o Elite, usa primeiro o simulacro, tá? Porque ele te dá, ó, pode ser o simulacro que tem 15 segundos, e terra dos mortos, tá? Te dá 10 segundos. Então, eu aviso você, dá o simulacro, primeiro, depois terra dos mortos. Mas o importante é você perceber que é passiva aqui, ó, ó, após perder, é... é... cumula ativamente 100% da sua vida, máxima recarga de todas as habilidades será reduzida em 20%. Esse efeito não pode ser reduzir, recarga de uma habilidade mais, de uma vez, entre dois usos da mesma habilidade. É, meio confuso, mas funciona o seguinte, usa simulacro, terra dos mortos, depois você usa terra dos mortos e simulacro, sabe assim? Mas usa rapidinho, você tem um segundo que você perder, você tá perdendo dano, tá? Então, você vai usar aqui, voltando aqui, né? Você vai usar as terras dos mortos, tá? Terras dos mortos com terras congeladas, tá vendo? Inimigos nas terras dos mortos são congelados, e isso vai dar o efeito do quê? Isso vai usar o efeito da nossa... fragilha dos aprisionados, tá? Se você não fizer isso, não vai acionar a gema. E o simulacro você usa aqui, tá? Porque aumenta, ó, aumenta em 100%, então a runa do simulacro, você vai usar receptáculo, porque aumenta em 100% sua essência máxima. Então agora imagina, minha essência que tem 220, aumentaria para 440, né? Então por isso que... que quanto mais 100% você tiver, mais dano você vai ter também. É, e eu tô sentindo falta disso. Mas faz o quê, né? Que seriam 20% a mais de dano, né? Nossa! Eu tô perdendo dano, mas não tem outro jeito. Preciso de uma arma e de um mojinho melhor com mais dano. Mas tudo bem. As passivas, tá? Você vai usar aqui, maldição alastrática. Ó, cada inimigo afetado por uma das suas maldições concede um bônus de 1% de dano. É... É dano pra caramba isso aqui. É aqui pra gente ficar vivo, né? Ser imunil no final. E depois temos independente, aumenta em 100% a sua armadura. Então você tem lá a... Impito Sangrento, que aumenta em 100%, com mais esse daqui, então você tem... com mais 100% de redução. Então isso aqui vai estar precisando de ser um pouco mais vivo, tá? E por último, não tão menos importante, Sangue e Poder. que vai estar também diminuindo o seu cooldown. Bom, gente. Basicamente seria isso, tá? Eu vou fazer aqui uma fenda... Eu faço fenda 90, mas eu vou fazer uma fenda 85. Deixa eu ver se eu tenho conta da minha gema. Opa! Uma 88. Vou fazer uma fenda 90, vai. Talvez não faça no tempo, mas dá pra explicar pra vocês como que vai funcionar. Vou até apagar aqui. 90. É melhor fazer isso em outro lugar. 90. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, né? Lembre-se, essa bíblia aqui não vai matar uma moda de mob branco, tá? Você tem que matar. Tem que matar... Elite, tá? Pode ver o que eu tô passando aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. São 14, tá vendo? Eu vou passando pelos bichos, isso vai me dando armadura, tá? Então, o que eu uso? Eu uso o Y Sangrento, ó. Pra atravessar os monstros. Deixo o corpo, tá vendo? E vou... Tá vendo? Deixar até com 100. O importante é o seguinte. Eu vou ativar que duas... Eu vou ativar esses dois quando eu estiver usando o meu dano físico, né? Então, o que eu preciso fazer, ó. Tá no gelo? Ó. Usei gelo, tá? Que eu tô usando aqui, ó. Consumindo. O que eu fiz? Eu fiquei consumindo cadáver aqui, ó. Tá bom. Eu tô apertando aqui o W, né? Que eu consumi cadáver sem parar até acabar o meu dano. E eu pertei os dois juntos. Eu pertei os dois juntos, tá? Eu pertei aqui, ó. Com terras congeladas, tá? Junto com... Ó. Esse aqui é o altar do poder, tá? Eu não vou pegar agora, por enquanto. Porque eu preciso de mais um Elite junto. E o cooldown também, que eu não tenho, né? E eu tô atravessando os bichos, ó. Pra ver aqui, ó. Tô usando aqui, ó. Usei o Detectar. Eles, entendeu? Pra aumentar o... Pode ser o Detectar que eu tô com 15. Ó aqui, ó. 16, tá? Vou gerar agora o... O Elite. Sempre aqui, ó. Eu vou só usar quando é no metade do gelo. Ó, que eu apertei. Tô com o meu dano... Ixi, foi tudo. Tô na frente dele pra ver. Tá tudo bem. Sempre tenta usar também o... O anel do Oclo ali, né? No seu seguidor. Pra tá se dar dano... Pra te dar gerando... Pra ver se você matar um bicho ali. Eu preciso fazer apenas 90 no tempo. E falar pra vocês ao mesmo tempo, tá? Seguinte, ó aqui, ó. Usei o Detectar. Ele tem 9. Tá? Então você sempre vai deixando o Elite pra atalho um pouquinho. E vai procurando os Elite pra tentar matar dois juntos, tá? Se der, né? Tô faltando 20. Agora eu posso ficar voltando aqui, ó. Esse é o amarelinho, tá? Aí eu vou ficar atravessando aqui, ó. Deu cuidado? Ok, ó. Vou esperar dar o gelo primeiro, tá? Metade do gelo. Mais ou menos. Agora eu vou apertar os dois juntos. E vou atacando, tá vendo? Tá vendo? E aproveita, né? E vai, ó. Serra dos Mortos deixa os bichos meio parados aqui embaixo. Pode perceber, ó. E ele tá me atacando, entendeu? Enquanto a Terra dos Mortos estiver ativa. Peguei já os itens e vou embora, tá vendo? Gera o corpo, tá vendo? E aí com a tela aberta consigo destruir essas portinhas. Porque eu tô com o tempo. Você pode estar apertado. Ele realmente fica apertado o tempo, tá? Opa, morri. Não se preocupa muito com a morte aqui do Tragul. Porque assim, como tu não tem o cooldown, atrapalha um pouquinho, mas não é tão... Bom, deixa eu agora começar de novo. Tá na Elite. Vou esperar... Então, eu tenho que... Antes de eu atacar, o importante, tá? Você precisa tá... Tá jogando defeito neles. Porque senão você não vai dar dano o suficiente pra matar eles, tá? Matei, tá? E sempre procura matar os bichinhos que tiver... Aproveitar os corpos que tem aqui, ó. Eu tô usando só os copos que estão no chão, tá? Pra matar alguns bichinhos aqui. Morri de novo. Tudo bem. Cinco de tempo. É que às vezes falar o jogo e... Que o Tragul é chato, viu? Mas tudo bem. É que eu não tava com senha ali, né? A gente já com senha aqui, ó. Pode ver que eu vou ter no 89. Né? Com senha fica mais fácil. E quando eu decriptar, ó. Pode ver que até quando eu decriptar, eu fico um pouquinho mais resistente, ó. Tá de mapa, tá? Não mate... Não mate contra o... Bicho branco. Só quando você utilizar... Né? E o Tragul é ela que você vai poder... E aqui tem uma coisa que é ruim pra mim, que são os lanceiros, tá? Esses bichos aqui são o pé no saco. Essa fenda aqui eu já me... Eu vejo dificuldade. Esses lanceiros, tá? Como a própria Suburbo. Tem uns personagens que realmente são... Ruins pra vocês, entendeu? Já que eu tô... Eu usei o decriptar demais, ó. Eu não tenho como colocar... Eu precisava de um lit rapidão. Vou ter que usar aqui, ó. Eu nem dei o tempo de usar aqui, porque é o seguinte. Eu tava sem... Meu decriptar. Eu não queria perder... Eu vou perder as bolinhas. E o que acontece? Eu tô meio tenso aqui, porque... A porcaria do mapa tem esses lanceiros. Lanceiros. A gente tem muita... Não tem resistência a dano físico. Nem usando decriptar, tal. Você vai perceber que você vai estar apanhando. Aqui ainda tô conseguindo me virar um pouquinho, viu? Mas... Eu vou estar perdendo muito... Vou estar apanhando muito por esse bicho. Tentar não morrer, né? Bom, então é o seguinte. Joga decriptar nos bichos e matar. Porque se tem que imaldiçoar ele, tá? Aqui, ó. O que é que tá aqui? Eu sou fanático, mas eu sou... Opa, pego com o óculos aqui. Mesmo como fanático, eu consigo matar ele, tá? Mata o fulguer ali, ó. Aproveita o dano do que é muito forte. E procura matar ali... Alguns inimigos que dão... É progressão de feita, tá? Eu tenho que ver se é uma bolinha, né? Não errei. E tentar fugir desse mapa o mais rápido possível. Porque esse mapa aqui só tem lanceiro e eu apanho. Muito fácil de lanceiro. E também o que eu quero tentar fazer, mostrar pra vocês, é tentar fazer no tempo, né? E também pra poder ter uma gema minha ali. Ó, de novo. Pelo menos tá bem aqui. Uma gelo. Metade do gelo. Talvez esqueci. Eu sei que é sofrimento esperar, né? Mas é bom que você consegue... Já posso usar o óculos aqui também. E sair matando algumas coisas. Tem bastante bicho grande aqui, ó. Possa, fazer isso. Pegar os bolinhas aqui. O mapa tá... Pra cá, provavelmente. Bom, o tec tá indo bem. Isso eu não peguei nem o altar, assim. Não peguei o altar do condutor. Não peguei o power, né? Isso tá... Deixando minha feina um pouquinho. O canalizante é bom pegar. Esse eu já consigo usar aqui. Já fico direto aqui. Já pego, já mato. É, rapaz. Agora eu dei uma... Matar esses bichinhos aqui do lacune. E aproveita o máximo que você puder aqui. O do seu... Do seu Lançado da Verica, né? Vamos ver se tem mais um delete aqui. Não. Já sai desse mapa aqui. Ufa! Bom, te vi que foi o bom. Que eu consegui matar o Elite. E já tô aqui, já com... Com o cooldown já pronto pra lançar a Lançada da Verica no próximo Elite, tá? Lá de novo. Opa, aqui já vou aproveitar que ele tava pertinho do gelo. E já sai matando geral, aqui ó. E já vou pôr o tecla do óculos. Vamos dar meu dano maior e mais ainda. E é... Praticamente a fenda é assim. Você não morrendo muito. Que difícil o Tragul você não morrer, viu? Nossa, que eu tentei fazer algumas fendas altas. De 100 a mais. Difícil não morrer. E aqui praticamente eu só ir procurando os Elite. Né? Tentando um... E também você tem que ter um pouco de calma, tá? Opa! Nossa, eu tô bem aqui, ó. Tá vendo como falta um pouquinho ainda de cooldown? E esses bichinhos aqui. Vou tentar ainda achar um Elite Amarelo. Porque esse Elite Azul aqui, ele dá uma progressão. Mas não tão boa quanto um Amarelo, tá? É, agora como não tem, eu vou até mesmo matar esse aqui agora. Tá no gelo. Já saí, me metei no balan aqui. Nesse aqui também. Vou matar os gordinhos aqui, tadinhosos. Matar essa fidelinha aqui. Então o gelo não sai ali. Ah, de outro Elite 1. Matar essa fidelinha aqui. Difícil de matar. De 3, você ainda não é possível matar. Mas Elite de 5, você pula, tá? De 5 não, você não vai conseguir matar. E você vê que pode ter redução de cooldown ali. Que era 120 segundos, né? Como que eu consigo... Ter uma redução aí. Eu não cheguei a fazer uma conta, assim, se é 20 segundos. Quanto segundos é? Sucubo também. Sucubo é ruim, mas pelo menos eu consigo desviar das bolinhas dela. Não é igual um... Eu mato essa fidelinha aqui. Mas sempre tem um Elite aqui em cima, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse tem... Ah, esse é o Elite de 3 também. É, eu vou matar esse 3 aqui. Ih, peguei o 3. É o... Aqui, é o 3. Ah, tem que matar os gordinhos. Não é isso, rapaz. Essa aranha aqui não dá nenhuma progressão. Tô no mapa 4, mas tá bom. Então sempre assim, põe no decrepitar. Pode ver que aqui tá com 100, tá vendo? Ó, põe no decrepitar, ó. Pode ver que os bichos batem em mim, ó. Não tinha tanto life, tá vendo? Por quê? Porque eu tô com o decrepitar. Mas tirou, né? Um bicho tá que ele aguenta mais... Essa porrada de bichotinha ali, não. Poder. Opa. Vai ser bom se eu... Ah, é condutor. Vale a pena pegar. Porque aí eu vou fazer o seguinte. Condutor, deixa pra trás o Elite, tá? Você vai indo pra frente. Matando o mob... Lembra-se que essa build eu mato o mob branco. Então... Você vai andando aqui, deixa ele se atrás. Não se preocupe. Depois a gente volta e mata ele, tá? Vai limpando o mapa aqui. E eu fiquei muito pulo. A gente aproveita pra fazer o que aqui? Pra poder... Tá... Ó, tem um Elite ali. Amarelo. Vou tentar matar o mob branco primeiro. Antes de usar o... Põe no decrepitar, né? Vou pulando aqui e tal. Agora sim, ó. Só que o cooldown não tava ali embaixo. Não tava no gelo. Eu prefiro me arriscar um pouquinho mais. Tá no gelo. Aí eu uso agora, tá vendo? Aí tem o Elite aqui, ó. Tá lindo aí. E é difícil... Pelo menos poder perder... Perder a... O Elite, né? Mas tá bom aqui, ó. E eu peguei aqui, ó. Tá bom isso aqui, viu? O que eu vou fazer? Vou voltar lá. Vou matar aquele Elite amarelo. Tá lá no comecinho. Pior que eu acho que não sei se tem bicho aqui, não é? Tudo bem. Eu matei tudo, né? Tem amarelo aqui. Eu gostei de ficar brincando com ele aqui. E aí o que você fica fazendo? Você fica pulando. De um lado pro outro. Nossa, eu cortei o dedo. Cadê o Elite? Deixa eu pegar uns bichos de branco aqui. 18. Pronto, já tá com o cooldown aqui. Agora eu vou lá, né? Já usei já o... Só esperar o cooldown do veneno. Do veneno, não. Gelo. Dole uma, duas, dois. Dole uma, duas aí. E ataca. Peguei, eu acabei pegando o... O Cento também tem que fazer golpes aqui, tá vendo? Matar um Militio branco. Opa. É tão pouco, hein? É. 97%. Um Elite amarelo já é o suficiente pra eu poder... Tá conseguindo... Habilitar a Fenda aqui. E... Abri o Boss. Esse amarelo aqui, você vê isso mesmo. É você mesmo, minha vítima. Só passa aqui, ó... O DETREPTAR. Já tá com 20, tá vendo? Esse aqui aumenta meu... Meu redução de cooldown. Né? Aí, vou aqui. Vou até tentar abrir aquela porta aqui pra... Calma aí, meu filho. Menos... Gelo... Dole uma. Aí. E o bom é o seguinte, ó. Você viu? Tudo lado da porta. Já atravessei ele aqui. Ah, eu não tenho o que vou atacar. Ó, 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 quase. É, filho. Quase se morta na rebarminha do outro ali. E aqui eu vou usando o spell cooldown, né? Esperar um pouquinho aqui. E vambora. Ó, o que eu faço? Eu tô pulando, girando corpos, tá vendo? E vou atacando nele, ó. É que aqui eu tô um pouco forte, então eu não tô sentindo tanta dificuldade. Mas ainda sento e pouco pra cima. Você vai perceber que não é tão fácil assim, entendeu? Aqui deu o que eu sou no cooldown. Já tá pronto pra morrer. A vítima está desalaguzindo. Tá colonizando. Vai morrer, já, já. Só esperar um pouquinho. Dá o gelo. Paguei, foi. Você pode matar um bichinho branco aqui, ó. Girou, tá? Opa, girou. E você completa o resto. Mata o branco, gera o óculos, tá? Porque o óculos tá no meu seguidor. Tá aqui, ó. Tá vendo? É assim que eu compus o meu seguidor. Essa arma aqui, eu deixei ela só pra brincar. Porque era dano elétrico, né? Eu pus o dano elétrico. Porque ela vai combar junto com... Com o próprio escudo, né? Pode ser que o escudo aqui, ele dá uma... Um bloqueio lá. E deixa o bicho todo lado. Junto com a ala de hidra e o... Não, é, o do óculos. Tenta por o de 85. Porque eu mato um bicho branco. Vou pro óculos. Lança cadavérica. E acabo batando. E eu uso isso aqui também. Porque é pra enfeitiçar. Quem sabe ele faz alguma coisa útil. Porque o seguidor é um lixo, né? Bom, gente. Espero que tenham gostado dessa... Dessa tutorial do Tragú. Né? Vou pôr minha geminha aqui. Você vai queimar, né? Eu servia os antigos nefaleiros passados. É, eu deixei pra no 90. Não deixei as minhas gemas tudo no 90 aqui pra... Mas é isso aí, gente. Quem não conhece o canal aqui, se inscreva. Indique pros amigos aí. Que toda semana eu posto um ou dois vídeos sobre o Diablo. E outros jogos da Blizzard também. Na Embrela também faremos vídeos sobre o Earthstone. Mas por enquanto... É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.